Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo, principalmente para quem gosta de mexer no dia a dia no WhatsApp, para quem trabalha com o WhatsApp, está sendo liberado aos poucos a nova atualização do WhatsApp que mensagens se autodestrói em sete dias, finalmente aí, vou ler a matéria para vocês aqui, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos, demorou mas chegou, após meses de muita especulação e boatos, o WhatsApp finalmente lançou nesta quinta-feira, dia 5, o tão aguardado recurso de mensagens temporárias, isso significa que passará a ser possível configurar as suas conversas no aplicativo para que elas desapareçam automaticamente, em exatos sete dias após o envio, impedido assim a formação de um histórico perpétuo. Embora seja bem-vindo, o lançamento não é exatamente uma surpresa, no dia 1º de novembro o site oficial do mensageiro foi atualizado e ganhou menções do recurso em sua página de suporte, eu já havia anunciado aqui há tempos também. Fato este é que envidenciou a disponibilidade eminente, infelizmente a novidade chega primeiro em países estrangeiros e deve ser disponibilizada no Brasil apenas nos últimos dias deste mês. Então pessoal, já foi, atualização já é realidade, já está em testes em alguns países e breve chegará em todo mundo, inclusive no Brasil, para o final do mês. As mensagens temporárias funcionam exatamente como o Canaltech, site esse que eu estou lendo, já havia anunciado. Basta ativá-las em um chat específico para que o app se encarregue de deletá-las após exatos sete dias. Eu já havia anunciado aqui no canal também galera, há muito tempo atrás aí, anunciei de novo e agora estou aí trazendo para vocês as novidades que já é realidade. Porém, o WhatsApp ressalta que a funcionalidade deve ser usada somente com pessoas nas quais você confia, já que ainda é possível encaminhar, tirar um print ou registrar fotos das conversas que você pensou que iriam sumir para sempre. O pessoal às vezes pode pensar que essas mensagens vão se autodestruir e que as pessoas não vão usar como prova de alguma coisa depois. A pessoa pode ainda estar tirando o print, pode estar compartilhando a conversa mesmo assim, beleza pessoal? Também é importante ressaltar que arquivos de mídia serão apagados junto com as mensagens de texto, mas permanecerão salvos no dispositivo do destinatário caso ela tenha baixado o documento para a memória interna de seu celular. Sendo assim, é recomendado ter cautela ao empregar o novo recurso para troca de informações de cunho sensível. Uma vez que as mensagens temporárias sejam disponibilizadas para nós, será tanto simples ativá-las. Basta abrir a conversa desejada, tocar no nome do contato, entrar na opção mensagens temporárias e garantir que a alternativa ativada esteja ativa. Administradores do grupo também podem usar a Factory em suas salas de bate-papo. Então é só você tocar, como está aqui, tocar no nome da pessoa e ativar a mensagem temporária e colocar lá sete dias. Esperamos que em breve, mas futuramente, sejam também adicionadas um dia, sete dias, uma hora, como no início era prometido. A primeira promessa do WhatsApp era colocar sete dias, que é uma semana, ou temporária de uma hora, ou um dia, beleza? Então é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Aqui está o desenho, mais ou menos, de como vai ficar, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e fui! Um abraço, fiquem com Deus e fui!